Eu Bebo e Choro E fechou as suas lembranças E feriu meu pobre coração A vida não tem dessas coisas Tudo que fiz foi por você Por isso quando eu bebo e choro É de vontade de te ver Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro E choro com vontade de te ver Em mesmo saudade de você Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro Choro com vontade de te ver Em mesmo saudade de você Ei, ei, ei E fechou as suas lembranças E feriu meu pobre coração A vida não tem dessas coisas Tudo que fiz foi por você Por isso quando eu bebo e choro É de vontade de te ver Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro E choro com vontade de te ver Em mesmo saudade de você Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro E choro com vontade de te ver Em mesmo saudade de você Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro E choro com vontade de te ver Em mesmo saudade de você Ei, ei, ei Eu Bebo e Choro Eu Bebo e Choro Adoro, né, mamãe? Ha, ha, ha Abraço, meu amigo Irmãozão É de Upaquê Essa é a sua, hein, papá Todo junto Trava, áudio, envia, apaga Escreve, testão E depois deleta Quem mandou Não fazer a escolha certa O mundo gira E o meu girou E nesse mundo foi você quem rodou E foi mal Foi mal Amor Você tá no meu story Vendo o que eu faço E pode olhar Eu não vou bloquear Olha o que perdeu Agora eu sou mais seu Chico, toma, 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 toma Chico, toma, 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 toma Quando eu amo Eu amo Mas quando me magoa Eu tomo ranço Quem dá na pegada, papai Você é jubilão, limos, meu irmão É o pior, mas arrochando do barró Pro paredão E abre o paredão Trava, áudio, envia, apaga Escreve, testão E depois deleta Quem mandou Não fazer a escolha certa O mundo gira E o meu girou E nesse mundo foi você quem rodou E foi mal E foi mal E foi mal Foi mal Amor Você tá no meu story Vendo o que eu faço E pode olhar Eu não vou bloquear Olha o que perdeu Agora eu sou mais seu Chico, toma, 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 toma Chico, toma, 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 toma Quando eu amo Eu amo Mas quando me magoa Eu tomo ranço Você tá no meu story Você tá no meu story Vendo o que eu faço Pode olhar Eu não vou bloquear Olha o que perdeu Agora eu sou mais seu Chico, toma, 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 toma Chico, toma, 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 toma Quando eu amo Eu amo Mas quando me magoa Eu tomo ranço Eu tomo ranço Eu tomo ranço Já vem Pimuco do peão Excesso de lemos Meu padrão Você duvida que eu não era capaz Eu vou chutar o balde e mostrar como faz Já não durmo mais em cama vazia Se antes já bebia Hoje eu bebo mais Se vivo na gandaia Pra mim tanto faz Você tá proibida de brincar com meu sentimento Eita coração marro Eu não queria Vem cá com alguém com o amor inventado Me joguei de cara e me fez de palhaço Eita coração Eu não, otário Eu não sabia Troquei o seco pelo duvidoso Que deu meu coração Você me feibou Agora é minha vez de te dar o troco Joga no paredão, papai Joga no paredão, papai Você duvida que eu não era capaz Eu vou chutar o balde e mostrar como faz Já não durmo mais em cama vazia Se antes já bebia Hoje eu bebo mais Se vivo na gandaia Pra mim tanto faz Você tá proibida de brincar com meu sentimento Eita coração marro Eu não queria Vem cá com alguém com o amor inventado Me joguei de cara e me fez de palhaço Eita coração, otário Eu não sabia Troquei o seco pelo duvidoso Que deu meu coração Você me feibou Agora é minha vez de te dar o troco Eu não queria Vem cá com alguém com o amor inventado Me joguei de cara e me fez de palhaço Eita coração, otário Eu não sabia Troquei o seco pelo duvidoso Te deu meu coração Você me feibou Agora é minha vez de te dar o troco Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VAMBORA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ei, 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 virar de carne da fazenda eu não deixo não Ei, 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 só tá faltando a requeirinha do meu coração Opa! Essa é nossa, hein, papai? Abre o som, abre o som do paradão que o Julião Lentos chegou, hein? Simbora! Eu sou peão, eu sou plegói, minha maroca é rebaixada Tenho o paredão pancada pra curtir com a mulher E de semana nós volta o trem pra gemer Abre o paredão no doze e faz as meninas enlouquecer Ela desce, ela sobe, ela quica no chão Ela joga com a rabo em cima do paredão Ela desce, ela sobe, ela quica no chão Ela empina a rabeta em cima do paredão Ela desce, ela sobe, ela quica no chão Ela empina a rabeta em cima do paredão Eu sou peão, eu sou plegói, minha maroca é rebaixada Tenho o paredão pancada pra curtir com a mulher E de semana nós volta o trem pra gemer Abre o paredão no doze e faz as meninas enlouquecer Ela desce, ela sobe, ela quica no chão Ela joga com a rabo em cima do paredão Ela desce, ela sobe, ela quica no chão Ela empina a rabeta em cima do paredão Ela desce, ela sobe, ela quica no chão Ela joga com a rabo em cima do paredão Ela desce, ela sobe, ela quica no chão Ela empina a rabeta em cima do paredão Ela desce, ela sobe, ela quica no chão Ela joga com a rabo em cima do paredão Ela desce, ela sobe, ela quica no chão Ela empina a rabeta em cima do paredão Ela desce, ela sobe, ela quica no chão Ela joga com a rabo em cima do paredão Ela desce, ela sobe, ela quica no chão Ela empina rapidamente em cima do paredão Abre o paredão! Olha, chega o fim de semana Vou pra vaquejar, da beira mulherada E raparigada Chegou na festa com meu paredão tocando As menina balançando o poupa Provocando, provoca danada Provoca danadinha Agora vai ser bem gostoso Balançando a bondinha E já é madrugada e nós bebendo uísque e gelo Agora vou com as menina lá pra porta do ponteiro Eu sou raparigueiro, eu sou raparigueiro Agora vou tomar cachaça lá na porta do ponteiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro Mulherada já tá doido e vai rolar o desmonteiro Eu sou raparigueiro, sou raparigueiro Agora vou tomar cachaça lá na porta do ponteiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro Mulherada já tá doido e vai rolar o desmonteiro Segura a cachaça lá na porta do ponteiro Segura a cachaça lá na porta do ponteiro Abre o paredão, monta no doce, vem comigo Olha, chega o fim de semana Vou pra vaguejar Da ver a mulherada e rapariga Chegou na festa com meu paredão tocando As menina balançando o poupa Provocando, provoca danada Provoca danadinha Agora vai ser bem gostoso Balançando a bondinha E já em madrugada e nós bebendo uísque e gelo Agora vou com as menina lá pra porta do ponteiro Eu sou raparigueiro Eu sou raparigueiro Agora vou tomar cachaça lá na porta do ponteiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro Mulherada já tá doido e vai rolar o desmonteiro Eu sou raparigueiro, sou raparigueiro Agora vou tomar cachaça lá na porta do ponteiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro Mulherada já tá doido e vai rolar o desmonteiro Música É a vaquerinha do coração, aí vem o Julio Alenco, irmão! Eu não sou filho de doutor e nem tô com fazendeiro Eu sou filho de vaqueiro, me criei no meio do gado Jogando, laço, montando e cavalo bravo Puxando, põe pelo rabo, na festa de vaquejar Arquibancado, a morena me aplaudiu E tá vaqueiro arretado, é o melhor do Brasil Sou eu, sou eu, nascido do interior Correndo em festa de gado, encontrei o meu amor Sou eu, sou eu, o menino do sertão Se apaixonou na morena e ganhou meu coração Sou eu, sou eu, nascido do interior Correndo em festa de gado, encontrei o meu amor Sou eu, sou eu, o menino do sertão Se apaixonou na morena e ganhou meu coração Eu não sou filho de doutor e nem tô com fazendeiro Eu sou filho de vaqueiro, me criei no meio do gado Jogando, laço, montando e cavalo bravo Puxando, põe pelo rabo, na festa de vaquejar Arquibancado, a morena me aplaudiu E tá vaqueiro arretado, é o melhor do Brasil Sou eu, sou eu, nascido do interior Correndo em festa de gado, encontrei o meu amor Sou eu, sou eu, o menino do sertão Se apaixonou na morena e ganhou meu coração Sou eu, sou eu, nascido do interior Correndo em festa de gado, encontrei o meu amor Sou eu, sou eu, o menino do sertão Se apaixonou na morena e ganhou meu coração Correndo em festa de gado, encontrei o meu amor Correndo em festa de gado, encontrei o meu amor Olha o piseiro do pião Esse é Jandia Lemos, meu patrão O pião vai dar rochado do porró Se apaixonou na morena e ganhou meu coração Agora eu sou seu mangala Quero ser seu campolino Nem precisar de cela Pra você montar em seu Agora eu sou seu mangala Quero ser seu campolino Montar em cima de mim E puxar forte a minha crina Vai montar no papai Vai montar no papai Vai montar no papai Agora monta no papai Vai montar no papai Vai montar no papai Vai montar no papai Essa é a pegada, meu bom Vamos juntos! Opa! É pra pisa aqui, ó do pião Agora eu sou seu mangala Quero ser seu campolino Nem precisar de cela Pra você montar em seu Agora eu sou seu mangala Quero ser seu campolino Montar em cima de mim E puxar forte a minha crina Vai montar no papai Vai montar no papai Vai montar no papai Vai montar no papai Agora monta no papai Vai montar no papai Vai montar no papai Vai montar no papai Agora vem baixinho, vem baixinho Vai, vai, vai Opa! Montar no papai, vai Montar no papai Montar no papai, vai Montar no papai, vai Montar no papai, vai Montar no papai, vai